E começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos. E hoje eu trago aqui nos nossos estúdios o nosso deputado estadual Alencar Santana Braga, do Partido dos Trabalhadores, um moço brilhante, jovem, aliás fez 39 anos, agora no último dia 14, na véspera da sua posse para a segunda legislatura para a qual foi eleito, ocupando o cargo de destaque na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele que já foi vereador, foi secretário do governo na administração municipal de Guarulhos e duas vezes agora no seu segundo mandato como deputado estadual. Parabéns! Agradeço, Martinho, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, com todos que nos acompanham. De fato, estamos felizes porque, primeiro, festejamos dia 14 o nosso aniversário aí, tivemos cumprimento aí diversos amigos, diversas pessoas, isso é sempre importante. Mas a posse, no último domingo, dia 15, também é um momento especial e se a gente vai estar exercendo mais um mandato, isso é graças ao apoio, à confiança, principalmente do Guarulhense, que votou na nossa candidatura, que depositou seu voto. E você não pode ter certeza absoluta que, mais uma vez, honrarei cada um dos votos, da mesma maneira que fiz durante o primeiro mandato. E é uma reeleição, na minha avaliação, é mais difícil do que uma eleição. Porque eleição você está de peito aberto, e uma reeleição você é a hora do julgamento. Então, fico feliz de ter sido reeleito, significa que o nosso trabalho foi aprovado e continuarei trabalhando muito em defesa de Guarulhos, em defesa do Estado de São Paulo e da boa política, esse é o nosso compromisso. E se reelegeu com uma votação muito expressiva, quantos votos, deputado? 103.234. O segundo deputado mais votado do partido, na outra eleição era o quarto deputado votado, saí eleito com os votos de Guarulhos, nosso compromisso principal. E aqui, lógico, nós temos compromisso também com as cidades vizinhas, com todos os eleitores que nos apoiaram, com o Estado de São Paulo. Eu sou deputado estadual, como deputado, tenho que agir, lógico, priorizando a nossa cidade, de onde a nossa vitória já se obteve com os votos do Guarulhense. Deputado, nós temos observado a sua trajetória política, e desde o ano retrasado o senhor lidera uma campanha, que é uma campanha política e popular também, Guarulhos quer metrô. Porque nós temos um problema gravíssimo aqui no nosso município, e nos municípios circunjacentes, nessa área de mobilidade. Esse é um drama, é dramático para nós, que vivemos em Guarulhos, os nossos telespectadores sentem isso na carne, e a gente não consegue entender, mesmo a gente abrigando um aeroporto internacional e com 30 anos de existência, como não há meios ferroviários, metroviários para transporte de passageiros. Como é que está esse movimento Guarulhos quer metrô? De fato, foi um movimento forte, lançado em 2013, que teve apoio de diversas entidades sindicais, empresariais, entidades sociais, do mundo político da cidade, porque é algo que interessa a Guarulhos como um todo. Somos a segunda cidade do Estado, como você bem disse, sediamos o maior aeroporto do país, estamos do lado da capital, porém demoramos muito para chegar, muitas vezes devido ao trânsito. Fizemos essa luta, diversas reuniões, diversas agendas, escolhemos a assinatura e a gente cobrou que o metrô faça a ligação São Paulo-Guarulhos. No primeiro momento, o governo do Estado não queria, dizendo que a proposta deles inicialmente era que a linha 2 só viria até o Ticoatira, ali na região da Penha. É uma linha que está em obra já, né? Ela está em obra, vindo da Vila Prudente. Da Vila Prudente para cá. É a linha 2. A linha 2 hoje faz Vila Prudente, a região da Vila Madalena, ali na Serro Corrá, passando um pouquinho. E ela vai ser estendida até a Ticoatira. Ia ser estendida até a Ticoatira. A partir desse movimento, colocamos mais uma vez a necessidade do metrô vir para Guarulhos. E aí o governador diz claramente a mim, o prefeito Almeida, vocês só terão metrô se vocês arrumarem dinheiro. A presidenta Dilma assumiu o compromisso de liberar 4 bilhões para essa obra. 4 bilhões. 4 bilhões. A sobra toda custa 10 e pouco. Pelo menos 40% do governo federal. E aí eles toparam vir para Guarulhos. Isso já está sacramentado em termos de orçamento da União? É via BNDES, né? É um financiamento do BNDES. Isso, mas isso é garantido pelo governo federal. A partir desse movimento que nós fizemos indo até Brasília, conversando com a ministra Miriam Belchior, que era a época que era ministra do Planejamento, para que esse recurso pudesse vir para essa obra, para que pudesse chegar até Guarulhos. O governo do estado aceitou a proposta, trazer o metrô até Guarulhos. Porém, e aí o trecho que já está vindo ali na Vila Formosa, já está em obra. O nosso trecho aqui é o último, porque vem de lá para cá, né? Porque já existe, vai ligar na linha existente. Porém, eles querem trazer somente até a região do shopping. Nós achamos que é pouco. Lógico que vai ajudar a Guarulhos, é importante, ótimo, né? Porém, dá para chegar até o centro. Existe uma linha, né? Uma linha de projeto futuro que chama a linha 19. E ela justamente passa nesse trecho. Então, a gente quer que o ramal final dela, que viria até o centro de Guarulhos, passando pelo centro, seja conectado à linha 2 na região do shopping. Tenta mostrar aqui no mapa, deputados, o senhor que conhece bem aqui? Vamos. Então, só para quem está nos acompanhando entender. A linha verde é essa daqui. Ela vem da Vila Prudente, vai até Cerro Corrá. Passa pela região da Paulista, Paraíso, Ana Rosa, Brigadeiro, Consolação, Hospital das Clínicas, Vila Madalena, e chega aqui na região da Pompeia. Ela já existe. A linha verde, que vai ser ampliada, a proposta inicial do governo do estado é vir da Vila Prudente até Atiquatira, aqui na região da Penha. Repara que tem uma conexão aqui. Essa é a proposta que o governador queria. Nós, a partir da nossa luta, do movimento de todo mundo, dizemos a necessidade de vir até Guarulhos. Aí conquistamos esse trecho. Daqui até aqui, que teria a estação Paulo Freire, que ali na região, logo passando, perto da Fernão Dias, ali um pouquinho mais na Ponte Grande, do lado, assim, naquela área livre, Ponte Grande, e a região da Dutra, que na verdade seria a região do shopping. Do shopping internacional, na região da Vila Augusta. Vai nos ajudar, é verdade. Porém, nós queremos isso. Esse trecho em azul, que teria a estação Vila Augusta, a estação Guarulhos, no centro, e a estação Tranquedo Neves, que seria na região do Poupa Tempo. Porém, esse trecho pertence à linha 19. que é uma linha que vai até a zona sul de São Paulo, até a região do Itaimibi. O que nós estamos argumentando com o governo do estado? E na semana retrasada, nós tivemos uma agenda lá na Secretaria Estadual de Transporte, teve o presidente do Ciesp, Maurício Colim, teve a presidente da Zéquia Loredana, teve alguns vereadores, o secretário Atílio. Nós estamos pedindo o seguinte, vamos considerar esse trecho como linha 2. Para nós, o número não importa, porque não interessa que o Guarulhense seja atendido. Isso aqui são mais 3,5 km, vai nos ajudar e muito, ligando o centro de Guarulhos até São Paulo. Então, essa é a luta que está, nós vamos continuar cobrando, ficamos de fazer novas agendas, para que isso possa se tornar realidade. Lógico que não é uma coisa que se concretiza agora. Não é, ah, está ok, já conquistamos isso. mas nós temos um tempo de obra, tempo de licitação, tempo de projeto, enfim, tudo para poder, de fato, virar realidade e a gente poder tomar o metrô em Guarulhos e chegar a São Paulo. Está certo. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar desse importante assunto aqui com o deputado Alencar Santana, que lidera esse movimento, criou e lidera esse movimento Guarulhos Querem Metrô e esse assunto é de máxima importância para todos nós guarulhenses. Até já. Boticelli, vinhos e wine bar, bebidas, presentes e comestíveis. Venha conhecer o nosso restaurante. Buffet no almoço de segunda a sábado. Jantar à la carte todas as noites. Boticelli. Previna-se contra o sinistro de incêndios. Instale um sistema de hidrantes para o combate inicial. Tenha extintores adequados. Saiba como utilizar isso tudo e obtenha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. A Casa do Extintor tem engenheiros e técnicos experientes. Não perca tempo e nem seu patrimônio. A Casa do Extintor Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M. O único da região. Equipe só com adultos, experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugena Machado da Silva com Avenida São Bento, em Vila Galvão. Estamos de volta aqui com o TV Cidade, batendo esse papo gostoso aqui com o nosso deputado estadual, Alencar Santana. Tem feito um trabalho de gigante aí para realmente fazer com que Guarulhos possa ter metrô, possa ter transporte metroviário e possa ter transporte ferroviário também. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas, deputado, causou um pouco de espécie, e nós até postamos nas redes sociais o nosso inconformismo com o anúncio recente do governador Geraldo Alckmin, que está procrastinando, está adiando, né? Essas intervenções em obras em favor do metrô aqui para os guarulhenses, né? E diz que só a partir de 2020 é que será possível começar as obras do metrô. Por que esses adiamentos? Por que o governo estadual adia tanto isso? Olha, é uma pena, porque é uma necessidade de Guarulhos, né? Tem uma ligação mais rápida que o São Paulo. Estamos tratando de dois grandes centros, os maiores do estado de São Paulo, né? E acho que o governador faz isso porque talvez não considera a realidade, a necessidade do trabalhador guarulhense, que todo dia se desloca até a capital, fica parado na Dutra, fica parado na Marginal, dentro de ônibus ou dentro do seu carro, né? Sofrendo no trânsito, né? Então, o metrô já tinha que existir, na verdade, né? Claro. Aí o governador, depois de toda essa luta, disse que ia ter, que 2017 estaria aí, enfim, chegando. Mas 2017, 2018, e agora joga para 2020. Após o término do mandato dele, isso que me causa, espécie. Porque, sabe, dentro do... o governador acabou de ser reeleito, aliás, no primeiro turno, começou o mandato dele agora em janeiro, né? E são mais quatro anos, e 2020 é após o término do mandato do governador-geral do Albuquerque. E a gente já sabe disso, deputado, que tem mais de 4 bilhões de reais já garantidos pelo BNDES. Claro que o governo estadual, o metrô é uma obra do governo estadual também, precisa pôr recursos. Mas eu não vi nenhuma justificativa técnica. Pois é, nós fomos cobrar... Quando saiu essa notícia, nós cobramos a agenda justamente para isso. quando eu falei que nós tivemos a agenda duas semanas atrás. Lá com o secretário Clodoaldo, né? Secretário Clodoaldo, secretário de transportes metropolitano. Por quê? A gente falou, não tem sentido, simplesmente agora no início desse novo período, nesse novo mandato, dizer que agora vai atrasar. Qual a razão? Aí eles falam, não, mas aqui não dá para dizer que é tão rápido, tem problema de projeto, tem problema de execução, a obra não é tão ágil, é uma obra delicada. É verdade, mas se seguisse o planejamento rigoroso, se trabalhasse com muito mais prioridade, o tempo seria mais curto. Porque é uma obra de engenharia complexa, mas a engenharia está justamente para isso, para resolver os projetos e as empresas que executam fazer na maior serenidade possível, com segurança. Agora o governo do estado simplesmente disse que vai adiar. Nós vamos continuar cobrando, porque como eu falei, isso é necessário ao nosso município, a compromisso nosso do mandato, lutar. Esperamos que o governo do estado não faça disputa política onde não tem que haver. Isso é algo de Guarulhos, a cidade de Guarulhos, né? Ali, assim como de outras cidades da grande São Paulo que necessitam disso. Então nós vamos continuar demonstrando que isso só vai trazer benefícios para Guarulhos, trazer benefícios para a capital também, porque os guarulhenses vão deixar de entrar lá com o carro, né? E vai permitir um maior desenvolvimento e qualidade de vida a todo mundo. Então espero que o governo Alckmin olhe a gente com a atenção devida que merecemos e não atrase projetos cujo compromisso dele de campanha, aliás é importante destacar, estava fora do debate dele, né? Depois entrou quando a gente fez essa luta e durante a campanha eleitoral o próprio governador disse que faria o mais rápido possível o metrô até a nossa cidade, né? E agora no início do mandato já disse que é a dia, né? Seria importante que todos nós que temos, às vezes, estamos mostrando a nossa indignação com a política, com alguns acontecimentos, também mostrássemos nesse caso. Porque é uma forma também de enganar o eleitor, de eleitor que confiou, que votou e agora simplesmente tem essa notícia que atrapalha, que atrasa um projeto, com certeza atrapalha o município, atrapalha a vida de muita gente. Deputado, agora tem uma outra modalidade de transporte, que é o transporte ferroviário. E nós sabemos que os principais aeroportos do mundo, e o aeroporto de Guarulhos é um deles, porque nós temos mais de 36 milhões de passageiros-anos na movimentação do aeroporto. O aeroporto, quando foi projetado há cerca de 30 anos, aliás, quando começaram as obras, foi inaugurado há cerca de 30 anos, o projeto que existia até antes disso, que era para atender o... naquela época projetaram 30 milhões de passageiros-anos. Já ultrapassamos isso, já faz algum tempo. Está em torno de 36, 37... E vai aumentar, em breve chega, já tem estudos que daqui a quatro anos ultrapassam 45 milhões. Até pelo fato da democratização do transporte aeroviário, hoje uma empregada doméstica anda de avião, não é verdade? No passado não, no passado precisava de passagens que custavam muito caras. Hoje está acessível em determinados horários, comprando com antecedência a passagem, está acessível a todo mundo. E qualquer aeroporto do mundo, lá em Heathrow, em Londres, Filme Tino, em Roma, Charles de Gaulle, em Paris, há os meios multimodais para se chegar ao aeroporto, via rodoviária, via ferroviária, metroviária, enfim. E Guarulhos só se chega no aeroporto por via rodoviária. E a gente observa que nos horários de Rush, ali na ligação entre Ayrton Senna e a própria Dutra com a Hélio Smith, a Hélio Smith é a rodovia que conduz até o aeroporto. Nós temos ali congestionamentos brutais. Eu imagino que muita gente, ou tem que sair muito cedo de casa, atravessar São Paulo, a gente tem uma demanda grande, claro que a demanda maior não é de Guarulhos, o aeroporto é internacional, vem gente até de outros estados aqui para Guarulhos para embarcar para vários destinos. como é que está essa questão do trem expresso, aquele trem que iria para o aeroporto? Então, tem a obra da linha 13, que ela vem da Engenheiro Goulart, ali na região da Penha, nas proximidades, ali perto da USP Leste, para no CECAP, vem até o aeroporto. A sua obra já começou. Esse trecho ainda não é o trem expresso, é o trem urbano. Ela vai se conectar com a linha 12, que já existe hoje, que é a linha vermelha da CPTM. Ela está em obra, começou. Inclusive, nessa agenda também nós vamos cobrar, inclusive por demanda do Maurício Colim, presidente do CES, porque havia um boato de que a obra da linha 13 ia parar. Mas o que nós queremos? Que ela também seja estendida. Não é justo o trem vir da Penha parar somente no aeroporto. Se um pouco mais adiante, nós vamos estar no Dutra, presidente Dutra, um pouquinho mais adiante no São João e um pouquinho mais adiante no Bom Sucesso. Nós vamos garantir uma ligação interna dessa região da cidade à região central de Guarulhos e, ao mesmo tempo, também até São Paulo. Vai dar maior fluxo para a linha, maior viabilidade financeira, mas, principalmente, vai ajudar o morador de Guarulhos que está na região do Bom Sucesso, precisa chegar até o centro de forma maior. E vai ajudar também os habitantes de Arujá, Santa Isabel, Itacoaquecetuba, Suzano. Vamos mostrar aqui no mapa. Até ainda as obras já começaram, mas seria esse verdinho aqui, é isso? Essa linha verde é a linha 13. Deixa eu só pegar o outro lado do mapa. Aqui está mais... Esse trecho está mais claro. É esse trecho aqui, linha 13. Vem até aqui, aeroporto de Guarulhos. A proposta é para que seja estendida até o Jardim Sanjão e vai até Bom Sucesso. Até Bom Sucesso, que aí pega... Vou virando, desculpa. Repare que aqui está Arujá. Mais ou menos, vim até aqui. Ou seja, muito próximo da Via Dutra. Então, quem vem de Arujá, Santa Isabel, além de toda essa parte de Guarulhos, os habitantes de Guarulhos, que é a gente que precisa do trem para ir para São Paulo, para ir para o seu local de trabalho também. A gente observa que, apesar de ir para o aeroporto, gente, ele não pega uma grande massa de demanda, não, do aeroporto. Eu acho até que precisaria ser repensado no futuro. Mas, como é ser um trem urbano, é importante porque aqui vai ter uma demanda enorme aqui vinda dessa região de Bom Sucesso, Jardim Sanjão e também das cidades vizinhas. Certo? Por isso que nós estamos nessa luta, porque consideramos isso importante. O secretário gostou da nossa proposta. Ele disse que não conhecia, apesar de a gente ter tratado com o secretário anterior. E no aeroporto ia ter parte de manobra também, porque não tem área disponível lá. Eles falaram, aqui vocês vão nos ajudar, porque aqui não tem área para a parte de manobra. Foi uma sugestão do deputado Alencar isso. Sim, nós, o secretário Atílio junto, o prefeito Almeida também. E aí o secretário não conhecia, o secretário novo tomou posse recentemente, mas estava lá o diretor de planejamento da CPTM e falou, não, existe esse pedido. Nós, CPTM, ele disse, fizemos um estudo, consideramos que isso aqui é viável do ponto de vista financeiro e do ponto de vista técnico. Perfeito. E vamos continuar na luta. Olha, continuar na luta. A gente vai fazer um breve intervalo daqui a pouquinho de volta, ok? Ajude um autista. É um gesto de amor. Ajude o CIAG a ajudar vários autistas. Sem seu apoio, o CIAG pode fechar as portas. CIAG, Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos. Adote esta ideia. Você procura a melhor pizzaria de Guarulhos? É a Rodrigo Lúcio Pizzaria. Tradição, experiência, os melhores ingredientes, pizzaiolos tarimbados, espaço aconchegante e atendimento primoroso, ambiente familiar. Delivery com 10 automóveis na frota. Pizzas com amplo leque de sabores, tem calcone e tem a novidade, pizzas e esfirras doces. Rodrigo Lúcio Pizzaria. Fica no Anel Viário em Gopo Uva. Venha se deliciar você também. Com mais de 17 mil itens em estoque, a Construcal oferece tudo o que você precisa para construir, reformar e realizar manutenção predial. E tem mais. Entregas 24 horas por dia. Assistência técnica contínua. Serviço de entrega rápida em até 120 minutos. É só ligar. 241-276-30. Neste mês, o restaurante Adega Botticelli tem uma promoção imperdível para os jantares de terça a quinta-feira, válido para duas pessoas. O chefe Caio criou um saboroso cardápio. Entrada. Salada juliana com folhas verdes, lascas de parmesão, palmito e tomate cereja. Prato principal, pódio ao molho de laranja, batatas rústicas e legumes salteados na manteiga. Mais duas taças de vinho branco da casa. Botticelli Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Sua mais nova opção em culinária japonesa, Alacarte, em Guarulhos. Ronin Restaurante, onde a qualidade e o bom atendimento são marcas registradas. Avenida Paulo Facine, 1769 Bosque Maia. E prossegue aqui o TV Cidade. Eu bater esse papo gostoso aqui com o deputado Alencar Santana, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, o senhor é um deputado estadual, mas obviamente o senhor acompanha toda Iguarulhos e São Paulo, o estado de São Paulo, o senhor é deputado para todos os paulistas, na realidade. Claro que a sua região, a sua base é aqui em Guarulhos, mas interessa a todos os brasileiros, sejam brasileiros de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, do Amazonas, do Rio Grande do Norte, não importa. O cenário nacional hoje é um cenário um pouco complicado. Nós tivemos recentemente, no dia 13 de março, uma manifestação que foi ordeira pacífica, foi uma manifestação de sindicalistas, da CUT especialmente, em apoio à presidente Dilma, mas também com críticas, por exemplo, criticando a supressão de alguns direitos trabalhistas, mas uma manifestação ordeira, lá na Avenida Paulista. Tivemos também, no dia 15, uma outra manifestação, também em 60, 60 cidades do Brasil. No dia 13 tivemos em várias capitais também, além de São Paulo, manifestação em várias capitais. E no dia 15, uma grande massa humana, 160 cidades, muitas cidades do interior paulista também, aliás, Guarulhos também, nós tivemos manifestações, que eu considero até como manifestações cívicas. Tinha lá muita gente exaltada, pedindo impeachment, pedindo fora Dilma, pedindo até gente pedindo intervenção militar, gente que não sabe o que é isso, não sabe o que é uma ditadura militar. Mas, enfim, é uma geleia geral. Mas eu diria o seguinte, que o foco maior era o movimento cívico contra esses episódios de corrupção que a Operação Lava Jato está desbaratando e com um certo incômodo que as medidas do ajuste fiscal pode provocar. Como é que o senhor enxerga esse quadro? Porque a Folha de São Paulo, o Datafolha, divulgou uma pesquisa onde a presidente Dilma tem só 13% de aprovação e 62% de reprovação neste momento. Olha, é um quadro delicado. Afinal de contas, a presidenta Dilma tem dois meses e 20 dias de mandato, completando hoje. É um resultado, foi eleito democraticamente, porém o país vive esse momento de agitação. É legítimo as manifestações. As pessoas têm que manifestar, se elas entendem que determinado direito tem que ser conquistado, determinada coisa está errada, tem que manifestar. É importante. Nós não concordamos com a manifestação pelo impeachment de alguns grupos. É uma manifestação muito mais ampla, mas tem pequenos grupos que defenderam isso. Somos contra. Da mesma maneira, mais ainda, somos contra a defesa da volta da ditadura. É que seria um golpe, um golpe militar, ou até golpe civil. Os dois tipos de golpes são reprováveis. O Brasil tem 30 anos de democracia que completa esse ano. Somos ainda uma democracia recente. Se a gente pegar a partir dos governos republicanos, o nosso período de democracia não é tão longo. Tivemos diversas interrupções. Seja na primeira o governo Vargas, seja depois na ditadura militar, um período longo, sombrio. Eu não vivi, mas acompanhei pela história. Eu vivi. Eu vivi tempos difíceis. Eu era estudante. Eu leio muito sobre isso. E o país sofreu. A juventude, as pessoas, a liberdade política. A própria presidente Dilma foi presa, torturada. A própria presidente foi torturada. Eu acho que nesse momento a gente precisa, de fato, construir uma unidade política em defesa do país. Em defesa de que o país possa continuar crescendo. Vamos viver num período delicado do ponto de vista econômico. Mas o Brasil precisa retomar o seu crescimento. Precisa também continuar distribuindo renda, dando oportunidade, seja para a nossa juventude, para o trabalhador, para todo mundo. Para que possa ter a possibilidade de lutar pelos seus sonhos. Eu acredito que a presidenta Dilma pode ainda fazer um belo mandato. Mas é importante que a oposição, que também tem a sua opinião política, tem suas propostas, pense no país como um todo. Vamos tirar a disputa política de lado. Ela acabou. A disputa eleitoral, me desculpa, não é política. A disputa eleitoral acabou em outubro. Ela não pode se estender. A disputa política de ideias tem que existir sempre. O discurso agora deveria ser em favor do Brasil. Em favor do Brasil. Discurso de unidade nacional, de unidade política. Unidade política não de partidária. Os partidos estão ali para existir mesmo as diferenças. Mas do ponto de vista daquilo que é importante para o país. Então acho que todo mundo tem que pôr a mão na cabeça e pensar bem. Será que as operações, por exemplo, da Lava Jato, ocorram com todo o rigor que tem que ocorrer? Que puna quem tem que punir? Seja o mundo da política, seja os servidores que estavam envolvidos. Isso é fundamental. Da mesma maneira que queremos que essas operações ocorram em diferentes estados. Nós, por exemplo, estamos denunciando lá o que houve de problema no trem salão, no próprio metrô, no próprio metrô, da CPTM, porque tem que acabar com esse mal. É o mal que está presente no órgão público, mas afeta a vida da pessoa no seu dia a dia. Quantas pessoas são, às vezes, acharcadas em situações adversas. Nós temos que acabar com isso, porque o Brasil é muito maior do que essas pessoas que acabam praticando essas condutas erradas, inadequadas, que só nos atrapalham. Está certo. Nós vamos concluindo o nosso programa, chegamos ao final dele. E a mensagem, então, que a gente pode extrair do deputado é que, realmente, o grande importante é um discurso e um movimento de união nacional, independentemente de partido, até suprapartidário, como foi o das diretas já, e tal, e para a visão da restauração dos melhores valores republicanos, atitude republicana na gestão da coisa pública. Deputado, muito obrigado. Eu acho que sempre o nosso convidado aqui, trazendo sempre informações em benefício da população em geral e de Guarulhos. Eu que agradeço, Martinho, a todos vocês aqui do TV Cidade, todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui novamente. Conte conosco, estou à disposição. É o TV Cidade. A gente vai ficando por aqui até amanhã, se Deus quiser, e fiquem com a programação da TV Guarulhos.